Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Walter Cainzares Filho, sou aluno da pós-graduação da UNESP, faço mestrado em Ciência da Computação no campus de São José do Rio Preto. Vou apresentar para vocês o trabalho Serverless Computing, o Data Center agora é o computador. O trabalho foi orientado pela professora doutora Renata Spolomobato. O trabalho tem uma agenda e começa com uma introdução ao tema, seguido dos conceitos de computação em nuvem, os modelos de computação em nuvem e também os conceitos de computação sem servidor, também é conhecido em inglês como Serverless Computing. Apresentar as aplicações e os desafios nessa área, fazer uma conclusão e enxergar trabalhos futuros e finalizar com as referências do trabalho. Na introdução, nós temos uma frase de David Petters que diz que o Data Center é o computador. Então a frase foi dita lá em 2008, ela inspirou o nome deste trabalho e mostra que há muitos anos nós temos uma preocupação em descentralizar e distribuir a computação. Já existia uma ideia de distribuir todo o processamento e armazenamento de dados. A figura 1, ela ilustra um panorama dos investimentos na computação em nuvem em 2021 e uma previsão para 2026. Então nós temos um crescimento composto anual de mais de 17% em um mercado de mais de 14 bilhões de dólares em 2021, passando para um mercado de mais de 30 bilhões de dólares em 2026. Então hoje, a computação em nuvem, ela oferece uma capacidade computacional de forma remota e ela está bem difundida com a premissa de oferecer essa capacidade sob demanda para reduzir os conhecidos CAPEX e OPEX de uma empresa com a migração dessa empresa para a nuvem. O CAPEX, no caso, seriam os investimentos em bem de capital e o OPEX, as despesas operacionais dessa empresa. A computação sem servidor, ela também tem essa prerrogativa de economia, além também de economia dos recursos computacionais em nuvem, que é uma preocupação dos dias atuais. E Tannenbaum também disse em seu livro de sistemas distribuídos, Os conceitos de computação em nuvem e também computação sem servidor possuem a característica de serem um conjunto de computadores autônomos que se apresentam para o seu usuário de forma singular, ou seja, de forma transparente, o usuário consegue utilizar os recursos da nuvem, utilizar de máquinas virtuais, por exemplo, alocadas na nuvem, para conseguir executar os seus programas e as suas aplicações. Quando nós falamos de computação em nuvem, nós temos uma definição do NIST, feita em 2011, que traz três modelos diferentes para a computação em nuvem, que seriam software como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. Esses três modelos apresentam três níveis diferentes de abstração. Essa abstração é vista tanto na provedora da computação em nuvem, quanto para o consumidor que está usando essa computação em nuvem. E a definição do NIST também traz que é uma arquitetura computacional de grande porte, composta por clusters. Então, nós temos virtualização de computadores com capacidade de elasticidade, a facilidade de aumentar ou diminuir de tamanho desses recursos computacionais. E a computação em nuvem, ela se apresenta como um tipo de computação ubíqua, sob demanda. Eu consigo utilizar de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar da internet, eu posso alugar essa capacidade computacional de servidores espalhados por todo o mundo e eu pago conforme eu utilizo. Então, existe uma preocupação a respeito do custo que é empregado na utilização da computação em nuvem. E essa computação em nuvem também consegue ter múltiplos acessos, múltiplos clientes simultaneamente. Ainda assim, é disponível em todo o mundo. Uma preocupação que nós temos quanto à computação em nuvem é a respeito da medição do serviço consumido. Então, ela tem prerrogativa eu pagar conforme eu utilizo. Obviamente, eu preciso ter uma preocupação do quanto utilizar e como medir, como mensurar a computação que eu estou utilizando. A computação que está sendo empregada na aplicação. E quando nós estamos falando de computação sem servidor, nós temos uma aplicação que é orientada a eventos. E essa computação, essa aplicação orientada a eventos, ela tem um custo granular que está inerente ao uso. Só que seria a principal característica, as principais características da computação sem servidor. O desenvolvedor, ao utilizá-la, não se preocupa com a configuração e a operação do sistema operacional, com a configuração da infraestrutura de uma máquina virtual, a parte da rede, a parte da segurança, a parte da escalabilidade e a localidade. E ele apenas vai se preocupar em escrever o código e publicar esse código para a provedora. Então, todo o tempo de boot, por exemplo, de uma máquina virtual, todo o tempo de provisionamento de uma máquina virtual, não é contabilizado na hora de se utilizar a computação sem servidor. Ou seja, eu tenho uma economia tanto de recursos, quanto de tempo, quanto de investimento. E essa computação sem servidor, ela foi introduzida em 2014, comercialmente, pela Amazon Web Services, a computação em nuvem da empresa Amazon, com o serviço Amazon Lambda. E ela se popularizou por conta do nível de abstração dos paradigmas da nuvem. Então, foi possível ter, desde aquela época, soluções ágeis, escaláveis e o custo apenas por execução. Geralmente, tem como base 100 milissegundos. E por ter esse tempo reduzido, nós temos um FTM, ou Fast Time to Market, bem interessante para quando nós temos aplicações e soluções da nuvem. Eu consigo publicar um determinado sistema, uma determinada solução, muito mais rápido do mercado, sem me preocupar com o provisionamento da hospedagem. Então, nós temos a característica de orientação a eventos. Um exemplo de evento seria o clique do mouse, ou tirar uma foto. E esses eventos chamam funções. E essas funções que executam pedaços de código. Essas funções, elas também estão dentro de pequenos containers, que podem ser executados de diversas linguagens diferentes. Então, na figura 2, nós temos um exemplo do funcionamento do Amazon Lambda. Então, exponhamos que nós tiramos uma foto de uma máquina fotográfica, e este evento de tirar foto ativa uma função, executa a Amazon Lambda, que, por exemplo, identifica objetos na imagem, como algoritmos de inteligência artificial e machine learning, por um exemplo. Nessa figura 3, nós temos um comparativo entre três tecnologias e recursos computacionais que estão alocados para uma determinada execução ou aplicação. Então, listrado ao fundo, nós temos um ambiente on-premise, que é um ambiente baseado na alocação, provisionamento de um servidor físico em uma determinada empresa. Ou seja, os recursos, eles são gastos de forma linear, os recursos não mudam. Já a cor verde, ela representa uma máquina virtual na nuvem, que, apesar de ter essas oscilações quanto aos recursos utilizados, usa bem mais recursos que a cor azul, que representa a computação sem servidor, onde apenas funções e pedaços de código são executados. Assim, diminuindo o custo, economizando o tempo ocioso de uma máquina virtual. Bom, nós podemos ter várias aplicações para a computação sem servidor. Algumas delas são chatbots, que interpretam voz e texto. Então, essas assistentes virtuais são bons exemplos. Então, baseado nos eventos de fala, ela traz uma resposta ao usuário, processamento de dados usando APIs, ou interface de programação de aplicação, segurança, é possível utilizar Kubernetes para analisar e detectar ameaças dentro de uma rede, e utilizar SDMs, que são redes definidas por software, na área de redes de computadores. Outro fator interessante é a aplicação de IoT, onde uma câmera pode capturar e as computações sem servidor conseguem processar. Já os desafios, eles estão ligados à performance dessa computação sem servidor, que ela está ligada diretamente à sincronia de execução, ao agendamento dessa execução, e pode ter sobrecargas de chamada de serviço. O code start, que também é conhecido como arranque a frio, ou seja, as funções ociosas por demasiado tempo, quando são chamadas, demoram alguns milissegundos para executar. Esse arranque a frio é um bom desafio para a computação sem servidor. Além da segurança, que apesar de ser uma preocupação para qualquer tipo de computação, nós precisamos pensar na isolação ou isolamento dessas funções por conta do compartilhamento da plataforma, ou do compartilhamento da máquina virtual que está alocada para a exibição das funções. Outros desafios nós temos o lock-in da provedora, que seria o aprisionamento de uma determinada provedora de computação em nuvem. Esse amarramento, essa amarração de serviços, elas podem apresentar uma dificuldade de compartilhar informações entre nuvens heterogêneas. E sistemas legados também, que são sistemas mais antigos, de linguagens antigas, hardware antigo e técnicas mais antigas. Uma hora essa migração precisará acontecer e pode se tornar um desafio para a computação sem servidor. E o custo é a precificação. Por quê? Às vezes o barato pode sair caro. Um exemplo que eu trago sobre isso é a respeito da ociosidade e o uso de tempo real de uma solução. Então, dependendo do contexto, eu consigo ter uma economia ou não. Então, nós temos alguns exemplos que aplicações de grande ociosidade demonstram uma economia de 80% na computação sem servidor, se comparado às máquinas virtuais. Já aplicações em tempo real, elas demonstram um aumento de 300% no custo quanto comparado às máquinas virtuais. E na conclusão, é o inegável crescimento da computação sem servidor. Criou-se um novo paradigma, um promissor paradigma para a computação em nuvem e computação em geral. Nós temos grandes vantagens para desenvolvedores, como agilidade, facilidade e elasticidade das aplicações. Isso chama a atenção. E nesse trabalho, ele contribuiu para o melhor entendimento desses conceitos. A visualização do estado da arte da computação sem servidor. Enxergar os desafios e as possibilidades da computação. E como trabalhos futuros, nós podemos enxergar necessidade de desenvolvimento de frameworks, mitigação dos lock-ins da provedora, mitigação do code start, ferramentas open source e otimização de custo para esse tipo de aplicação. Algumas referências que foram utilizadas no texto. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Muito obrigado.